Fala gente, muito bom conselho? Espero que sim! Nesse vídeo você vai pirar o cabeção, porque eu vou te mostrar como é que você usa inteligência artificial para aprender inglês. Essa é uma ferramenta gratuita e online, que você pode acessar a qualquer momento, e é como se você tivesse um professor de inglês na sua casa. É isso, como se você tivesse o Teacher Dan aí na sua casa com você. Vamos ver aqui como é que funciona. O nome dessa ferramenta é ChatGPT, o problema é que tem muita gente usando ela agora, então às vezes ela funciona, às vezes não funciona. Mas não se preocupe, eu tenho uma solução para você. Tem uma outra ferramenta, um pouquinho melhor, bem melhor, chamada WriteSonic. WriteSonic, ela faz o que o ChatGPT faz e faz outras coisas também. Então o que você vai fazer aqui? Como é que você vai aprender inglês usando o ChatGPT? Você vai escolher algumas palavras, certo? Por exemplo, você vai escolher a palavra home. Então, você vai falar sempre o ChatGPT, ele fala português também, olha aqui. Usando estas, ele vai começar a escrever o texto para você. Professor, o que você está fazendo? O que é isso? O que eu estou falando, eu sempre falei para você o seguinte, que se você usar as palavras fora de contexto, você vai ter muita dificuldade de aprender essas palavras, certo? Quando você põe ela no contexto de um texto, o que acontece? Fica muito mais fácil de você aprender essas palavras. Professor, mas ele está colocando aqui, ó, expression, né? Não entendi ainda o expression. Então pergunta para ele, né? Você fala assim, essa é a segunda coisa que você pode fazer com o ChatGPT ou com o WriteSonic. Pode falar assim... Ok? E daí ele vai falar para você qual é o significado. A palavra expression em português se refere só a tu expressar, algo seja através de palavra ou... Certo? Agora você já sabe. Se você achar uma outra palavra, por exemplo, a palavra curl here. Não precisa nem pôr o acento também que ele vai entender você, certo? Aí, ó. Ele vai falar a palavra curl é usada para descrever um revestimento de cabelo, geralmente referência ao estilo de caracóis. Caracol no cabelo, né? Curl. Curls. Se você tem cabelo encaracolado, você tem curls em inglês, certo? Então está aqui. Então essas são as nossas palavras, certo? A palavra home cat. Você está estudando, está estudando, está estudando. E agora? Você vai falar assim... Eu queria saber como é que eu... Como é que eu sei se eu aprendi essas palavras ou não, né? Então você coloca assim... Vamos ver o que ele vai fazer. O que significa a palavra capaz ou habilitado? Qual que é? É able. Qual a cor escura que significa preto? Black. Qual a cor mais clara que significa marrom? Brown. Qual a palavra que significa caso? Case. Ok? Então você está aprendendo aqui. Às vezes vai sair super legal, às vezes não sai tão legal. Você tem que aprender a falar com o AI. A quarta coisa que você pode fazer é... Você pode falar assim, ó... Crie uma conversa. Adolescente falando... Hey, did you know my cat is able to express himself quite boldly? Really? That's so amazing. How does it do that? Blá, blá, blá. Então você pode praticar a sua conversa. Você pode até fazer com uma outra pessoa e praticar essa conversa. E o que acontece? Você vai estar dando mais uma maneira, mais um jeitinho aí para a sua mente relembrar essas palavras. Porque você está colocando ela numa conversa. Opções aqui, o que você pode fazer com essa ferramenta são infinitas. São opções infinitas. Então, usa aí a sua criatividade e aproveita esse professor que você tem aí dentro da sua casa. Se você gostou desse vídeo, não só deixa aí o seu like, mas compartilha com alguém que você ama. E fica para todos vocês, aquele abraço!